amados irmãos especialmente os intercessores hoje nós vamos início a consagração vai até o dia 4 de outubro no dia do ato profético proclamando jubileu em nossas vidas conforme costume judaico cada 50 anos e deus mandou proclamar o ano do jubileu é o melhor ano de todos os anos é o ano aceitável do senhor o ano da graça o melhor ano de todos os anos o ano que jesus cristo pregava quando estava aqui na terra sua mensagem o tema da sua mensagem o ano da graça o ano jubileu para isso é importante fazer é pelo menos dez dias de preparação e observe que até mesmo os apóstolos fizeram dez dias antes de pentecostes dez dias de consagração antes de receber o melhor de deus e esse dia é profundo arrependimento pelos pecados cometidos nós vamos fazer isso a partir de hoje já treze dias antes é uma profunda tristeza é muito grande invadiu meu coração de pensar de imaginar o que o que é feito para desagradar 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 a deus dentro de nossas igrejas vamos começar hoje a purificação do templo e vamos estar estar olhando os próximos dias gostaria de convidar todos que são realmente intercessores e entende de guerra batalha espiritual para estar conosco nos ajudando e dando força para suportar o peso que realmente muito grande e assim poder conquistar coração de deus e o perdão para nossos filhos para nossa igreja eu gostaria de contar com você para esta consagração estarei no meu quarto profeta esses dias buscando a deus conto com você